Há 10 anos, o PR vem afirmando que o Rio ia chegar ao ponto de hoje. Servidor sem salário e muita corrupção. Nada funciona. Escolas, universidades, hospitais, restaurantes populares, tudo. Tudo parou. O PR defende a responsabilidade fiscal, a valorização do servidor e um governo honesto. O nosso Estado tem jeito. Feliz seu partido da República. Aqui você tem voz.